O imposto de renda é o valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou de uma empresa. Esse valor é entregue ao governo federal, que é responsável por fixar a porcentagem que será descontada. Desde dia 6 de março, o site da Receita deu largada para que os contribuintes possam fazer as suas declarações. Francisco Prisco Neto, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia, o Corecon de São Paulo, fala das principais mudanças na declaração do imposto deste ano. A gente tem na declaração a possibilidade de pessoas que têm assinatura digital obter a sua declaração pronta. Ela já vem pré-preenchida pela Receita com algumas informações que adiantam muito o trabalho. A famosa malha fina é a revisão sistemática de todas as declarações do imposto de renda dos contribuintes. Francisco dá as dicas para quem não quer ser vítima do processo. Então, um dos principais motivos das pessoas caírem na malha fina são valores diferentes, informações que não estão condizentes, informações que não batem. Então, o principal segredo é a fidelidade da informação. Não há como você colocar um valor achando que isso vai passar batido. Hoje é tudo checado, é feita uma operação cruzada pelos sistemas da Receita. Então, toda informação que você passa, ela vai ser checada, ela vai ser consultada. E se isso não confere, vai lá, cai numa inconsistência, então automaticamente as partes vão ser chamadas para dar a satisfação por que ocorreu esse erro. O contribuinte deve se certificar que os documentos estão todos corretos antes de fazer a sua declaração. Outro passo importante é procurar um profissional especializado para lhe auxiliar. Em 2013, o governo arrecadou R$ 1,7 trilhão com a declaração do imposto de renda. No entanto, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBTP, elegeu o Brasil pela quinta vez consecutiva o pior país com o retorno do imposto arrecadado para sua população. O economista Francisco afirma que esse é um triste recorde para a nação. Infelizmente, já há algum tempo que a nossa carga tributária vem aumentando, o brasileiro tem que trabalhar uma quantidade de dias cada vez maior para pagar esses impostos. E o Estado não vem cumprindo de forma adequada na restituição desses impostos que nós pagamos com os serviços que eles nos deveriam prestar. Por exemplo, saúde, que seria uma obrigação nós termos hospitais para a população que não tem renda suficiente para pagar um plano. Entre outras coisas que o Estado deveria nos proporcionar e que nós não temos. Boas estradas, boas escolas. Infelizmente, estamos trabalhando cada vez mais, mais dias por ano para pagar os impostos e cada vez menos serviços à nossa disposição. É um recorde triste. O prazo final para a declaração é até o dia 31 de abril. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br. A reportagem é de Ronaldo Vicente.